A ligação simples tem um par de elétrons compartilhados pelos dois átomos. Nesse tipo de ligação covalente, os átomos dividem um elétron de cada elemento, buscando a estabilidade de ambos. Na ligação dupla, tem dois pares de elétrons compartilhados. Nesse tipo de ligação, os átomos dividem dois elétrons de cada elemento, também buscando a estabilidade de ambos. Na ligação tripla, tem três pares de elétrons compartilhados. Nesse tipo de ligação, os átomos dividem três elétrons de cada elemento, também buscando a estabilidade de ambos. E todas as ligações seguem de acordo com a regra do octeto. Nuvem eletrônica é o par de elétrons formado por uma ligação entre dois átomos ou entre elétrons da camada de valência do átomo central, que não esteja participando de uma ligação química. Temos como exemplo de geometria molecular, a geometria linear, angular, trigonal plana, tetraédrica, bipiramidal e octaédrica. Existem vários tipos de ligações. Tem a ligação simples, que você pode encontrar na água, na molécula do gás de hidrogênio. Já na ligação dupla, você pode encontrar o gás oxigênio e o gás carbono. Já na ligação tripla, temos o exemplo do etílio, que faz a ligação tripla com os dois carbonos. Agora, prestem atenção e sejam rápidas. Iremos passar seis exercícios para vermos se aí a entenderam. Prontos? Daremos dez segundos para responder cada uma. Valendo! Tchau! Tchau! O que é isso? O que é isso?